Olá minha galera, estou aqui com a doutora Marina Ferrari aqui em Maceió para fazer uma visitinha e a gente já fez tutorial de make, tutorial de cabelo para vocês e agora eu tenho que botar ela para dançar porque é a única coisa que eu sei fazer direito, negócio de maquiagem, cabelo não é muito comigo então ela escolheu uma música do fitness, é uma coreografia da gente a primeira bunda não foi essa? e a gente vai botar aqui para ela dançar, vamos ver como é que ela é meleche eu me saio na dança, meu Deus é meleche? então primeiro a gente vai para lá 1, 2, 3 e... a mão se está lá, você puxa para cá com a outra mesma coisa para a esquerda não puxou ok? depois de você, você vai fazer o passo da novinha você vai parar a direita também novinha a mão se rei para cá novinha puxa para trás mira ok? e daqui você vai para frente com a direita gosto quando tu fica abre a perna do nada você fica cadê? quica quiquei 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 e aqui você vai dar a tremida treme, 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 treme um... 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 e faz o circuito de todo até chegar aqui a frente daqui, volta tudo para o início de novo é bem fácil vamos ver se a doutora Marina consegue dar uma remexida para a galera do fitness e também coreografia fitness portal, ok? Vamos nessa! Tá perdendo a linha Cê tá sensacional Rebola pra gerar Tá louca? Tá maluca? Dedo na boca e empina a bunda Começa a tremer Vai tremer, vai, vai, vai Vem com a reação Tome, 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 tonda Punda Deixa nós tremer Punda Punda Deixa nós tremer Vai tremer, vai, 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 vai Vai, vai, vai Novinha, cê tá na minha mira Gosto quando tu fica Pra nada você quica Vou tá perdendo a linha Cê tá sensacional Rebola pra gerar Tá louca, tá maluca Dento na boca, empina a bunda Começa a tremer Vai, vai, vai Não ganho assim, ó Tome, 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 tome Unda Unda Deixa ela se tremer Unda Unda Deixa ela se tremer Vai tremer, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai tremero, vai Vai tremero, vai Vai tremero, vai Vai tremero, vai Vai, vai, vai Gente, e aí? Dei minha nota, viu? Por favor, tenham pena de mim Primeira vez que eu gravo um vídeo assim dançando Arrasou Um beijo pro Fit Dance Eles arrasam Um beijo, gente Espero que vocês tenham gostado Botei Mari pra dançar Demos uma ensaiadinha aqui Mas ela já arrasou Foi bem rapidinho Fiz um, dois, três, quatro Ela já, ó Já sabia o lado Tudo certinho Então é isso Entre lá no canal do Fit Dance Portal Tá bom? Olha nossas coreografias A gente ensina passo a passo pra vocês E se divirtam Queimem bastante calorias E vem dançar com a gente Beijo De novo Errei Vai Eu não tô gostando Pera aí